São imagens de Lisboa esta madrugada. A capital é um dos 45 conselhos que voltam a mergulhar no silêncio durante a noite. Recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã, a propagação da variante delta do novo coronavírus afeta sobretudo os mais jovens. 92% dos novos doentes têm entre 20 e 29 anos, uma faixa etária que ainda não começou a ser vacinada em Portugal. Ao contrário, na Dinamarca, todos os adultos já podem vacinar-se num processo que se mantém voluntário. O governo de Copenhaga decidiu mesmo alargar a vacinação a jovens a partir dos 12 anos. Hélène Bilsted-Propst, diretora adjunta do Serviço de Saúde dinamarquês, defende a medida garantindo que as autoridades estão atentas para reagir a quaisquer sinais de insegurança. Uma medida criticada pela Associação de Pediatras dinamarqueses, Klaus Johansson, presidente da associação, diz que está preocupado com a existência de sintomas ainda desconhecidos devido ao baixo número de crianças vacinadas. A Rússia quebrou quatro dias seguidos os já negros recordes de mortalidade. No país, palco de um dos jogos dos quartos de final do Europeu de Futebol esta sexta-feira, as autoridades dizem não haver qualquer plano para reconfinar a população.